Emígna do Oriente Oi gente, eu sou o Silvio Igor, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é amor para 2023, o que você pode esperar para sua vida amorosa? Você vai mentalizar sua vida amorosa, vai mentalizar tudo aquilo que você está passando nesse momento E nós vamos descobrir o que você pode esperar para sua vida amorosa Lembrando que é uma tiragem para várias energias, várias pessoas, adapte a sua situação, ok? É uma leitura generalizada, intuitiva, generalizada O que você pode esperar para sua vida amorosa em 2023? Tem três opções na mesa, você vai fazer a sua escolha Vai mentalizar a opção que mais te chamar a atenção E vamos descobrir o que você pode esperar para sua vida amorosa nesse ano de 2023, tá? Lembrando, é uma tiragem generalizada Participe das nossas promoções Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Traz para cá a sua energia Vamos descobrir o que você pode esperar para sua vida amorosa em 2023, tá bom? Eu sou o Cigano Igor Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal e deixa o seu like A opção número um é o cristal vermelho A opção número dois é o cristal verde A opção número três é o cristal azul Faça a sua escolha Mentaliza, coloca toda a sua energia aqui Eu vou dar início para quem escolheu o cristal da cor vermelha Lembrando a vocês, tá? A energia da mesa hoje é na força do seu Zé Pilintra Essa entidade maravilhosa que ajuda todas as pessoas que acreditam nele, tá? Então, peça com fé o que você quiser ao seu Zé Que o seu Zé vai te ajudar Coloque sete, coloque três vezes o número sete, tá? Nos comentários e a palavra ativar E você vai ver a energia do seu Zé na sua vida Vamos ver o que você pode esperar para a sua vida Na área amorosa em 2023 Vamos ver Traz para cá a sua energia É o cristal da cor vermelha, tá pessoal? Então, para você que escolheu o cristal da cor vermelha A energia da mesa do seu Zé, tá? Vamos ver O que você pode esperar Iniciamos aqui Com o valete de espadas Seu Zé fala que esse ano É um ano onde você vai renovar a sua vida São Zé fala que é um ano Onde você vai ter que tomar as rédeas dos seus caminhos A rédea da sua vida São Zé fala que você tem que aprender De uma vez por todas A não brigar A não se envolver em problema que não é seu Para que você saia dessas energias Que tanto atrapalham a sua vida São Zé manda falar que a sua vida amorosa em 2023 Tá? Preste bem atenção Você vai ter uma oportunidade de crescimento São Zé manda dizer que esse ano de 2023 Você vai ter uma oportunidade de resolver a sua vida amorosa Por que o seu Zé manda te dizer isso? Porque as situações difíceis Tudo que tinha de mais difícil para passar Você já passou E o seu Zé manda dizer que agora Chegou o período de crescimento, tá? É como se você Independente do problema que você estivesse passando Você não deixou de agir com honestidade E por você ter sido honesta ou honesto O seu Zé fala que está te estendendo a mão, tá? E o seu Zé manda te dizer o quê? Você vai ter um sucesso e estabilidade, tá? Na sua vida amorosa O seu Zé fala de uma transformação Aonde as coisas vão florescer Aonde as coisas vão acontecer De uma forma melhor para você O seu Zé manda dizer para você Tudo isso porque você foi uma pessoa Honesta ou honesta, tá? Independente da situação que você estava passando Você não foi uma pessoa mau caráter Por isso que a espiritualidade está Te estendendo a mão E fala para você Que vem alegrias nos seus caminhos Nesse ano de 2023 Para a sua vida amorosa, tá? Então aqui É certo que você vai colher na sua vida amorosa Momentos favoráveis Momentos de abundância São Zé fala o seguinte Aprenda também A aceitar a opinião dos outros Independente se você vai Colocar em prática ou não Escutar a opinião de alguém Não é problema nenhum Aprenda a ouvir Você não pode brigar com todo mundo Que tem uma opinião contrária A sua Ou que fale alguma coisa Para o seu bem Se você vai seguir ou não É uma outra situação Mas o seu Zé fala para você Não brigar com pessoas Que tentam te aconselhar Tentam falar alguma coisa para você O seu Zé fala um pouco Que você tem dificuldade de ouvir Determinadas coisas, tá? Mas o seu Zé fala o quê? Porque você vai superar os problemas E as dificuldades Que você vinha passando, tá? Muitas pessoas estão afastadas De quem gosta Muitas pessoas estão Num relacionamento desigual Muitas pessoas estão tendo Um problema na vida amorosa Com a pessoa que mora E o seu Zé fala que essa situação Está sendo resolvida Porque a espiritualidade Está metendo a mão Para poder te ajudar São Zé fala ainda Na carta 10 de copas Que esse ano 2023 Sua vida amorosa Vai ter êxito mesmo Para quem não está Amorando com a pessoa Ou não está com essa pessoa Você terá um final feliz Com essa pessoa Você vai ficar Com esse ser humano ainda, tá gente? A espiritualidade manda dizer Que você e essa pessoa Que você gosta Vão estar juntos aí Logo, logo, tá? O seu Zé manda dizer isso Muitos de vocês vão estar morando Com essa pessoa Quero botar minha corujinha aqui Para vocês Verem minha corujinha O seu Zé fala Que você vai conseguir Seu objetivo, tá? Tudo é fé E o seu Zé fala Que o momento É de concretização De tudo aquilo Que você buscou A sua vida toda, tá? Então a espiritualidade Fala que para você Que está longe do seu amor É questão de tempo Para vocês voltarem Ficar juntos E até morar juntos, tá? Para quem está Com uma pessoa Que seu relacionamento Está passando Por determinadas barreiras O seu Zé fala Que são problemas superáveis Você não vai se separar Dessa pessoa Essa pessoa também Não vai se separar De você Até porque Vocês São Uma aliança De outras vidas Então o seu Zé fala Que vocês Não vão se separar Acalme seu coração E procure Conversar mais Procure Se abrir Para o seu parceiro E para a sua parceira Tá bom? Para você Que está conhecendo Alguém Total probabilidade Dessa pessoa Se tornar O amor Na sua vida Aquela pessoa Que você Tanto desejou Nesse tempo todo Que você vem Sofrendo Com vida amorosa Tá? São Zé fala De um De um momento Na sua vida Onde as energias Estão se equilibrando Para te fortalecer Na área amorosa Você saindo De um TED Você saindo De um desapontamento Você eliminando Dúvidas Sobre determinadas Situações Na sua vida amorosa São Zé fala Que você Realmente Vai parar De se arrepender Por alguma coisa Que você possa ter Estar se arrependendo E São Zé fala Que agora Você está pronto Para colher O que tem de melhor Na sua vida amorosa 2023 vai ser o seu ano Vai ser o ano Para você Realmente Ter a resolução Que você tanto quer Na vida amorosa São Zé cumprimenta Dizendo que tem alguém Com saudade de você Independente Se é a pessoa Que você quer ou não Alguém do seu passado Ainda tem saudade de você Lembra de você E está lamentando Por não estar Ao seu lado Nesse momento É uma pessoa Que faz planos De vir até você Ainda Independente Da sua situação Independente De ser ou não A pessoa Que você está Perguntando Alguém do seu passado Ainda vai te procurar Se lamentando Querendo estar Com você Essa pessoa Sente saudade De você Eu falo o seguinte São Zé Curto e grosso Quando ele pede Para te passar Essa mensagem Esse recado São Zé Fala que pessoas Que escolherem Esse montinho Essa pedrinha Da cor vermelha Vão ter Uma grande Virada Na vida Na área Amorosa Porque o tema É amoroso São Zé Fala que você Está mais racional Você está Mais consciente Você está Mais Equilibrada Ou equilibrado Por isso Que você vai Começar a colher Tudo que é Seu Por direito São Zé Fala que todas As lágrimas Que você derramou Vão se tornar Alegrias Vão se tornar Sorrisos Num curto Prazo de tempo Tá Então Se você Que está vendo Esse vídeo Aceita E acredita No que foi falado Acredita Nessa energia Do senhor José Pilintra Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar Nos comentários Coloque O seu nome O nome da pessoa Ou a letra Inicial E peça Ao seu Zé O que você quer Mas peça Com fé Se você Tiver fé E acreditar Eu garanto Pra você Que a espiritualidade Vai te ouvir Tá Lembrando É uma tiragem Generalizada Se não Combinou com você Você pode Escolher Qualquer uma Das outras Duas opções Ou até mesmo Participar Da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Nosso WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Tá pessoal Resposta Via gravação De áudio Gravação De vídeo Ligação De áudio Ou até mesmo Ligação De vídeo No mesmo dia Promoção Das consultas Completas Também Tá Pede Informação Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Vários relatos De cliente Aí Tá Que conseguiu Seus objetivos Através Do canal Do Cigano Igor Enigma do Oriente Ou Enigma Tarot Bom pessoal Cristal da cor verde Você Que escolheu O cristal verde O ano De 2023 Na área amorosa O que vem O que você Pode esperar O baralho Cigano Responde Pra você Agora Tá Deixe o seu nome Pra corrente de oração Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar A energia A energia da mesa Do senhor José Pilintre É o seu Zé Que tá aqui Hoje Olha que beleza Bom Para você Para você Que escolheu O cristal Da cor verde Para você Que escolheu O cristal Da cor verde Vamos falar O seguinte Seu Zé Manda dizer Pra você O seguinte Perca Esse medo Que você Está no momento Seu Zé Fala Que você Não vai Ficar só Você Não vai Envelhecer Só Tá Seu Zé Fala Aqui Que você Vai Ter Uma abertura De caminhos Amorosos Seu Zé Fala Que muitos De vocês Estão com Sentimento Travado Estão Com uma Determinada Dúvida Se vão Conseguir Ou não Ficar Com alguém Ou viver Um amor Seu Zé Fala Claro Que você Vai Vivenciar Um amor Desde Que você Acredite Nisso Muita Gente quer Vivenciar Um amor Mas tem Dúvida Que esse amor Possa chegar Até você E a gente Vibra energia Então se você Vibrar uma energia Positiva Você vai Atrair O positivo Se você Vibrar uma energia Negativa Você vai Colher o negativo É questão De fato É questão De lógica Então a espiritualidade Através do seu Zé Pelintra Manda te dizer O seguinte Perca esse medo Tire esse bloqueio Essa crença limitante Para que você Possa Conseguir Trazer pra você O que está Reservado Pra você Oito de ouros Fala de colheitas Fala de momentos De colheitas Fala que você Está no caminho Certo Pra alcançar Seu objetivo Desde que você Perca esse medo Que você está Sentindo Por que? A espiritualidade Quer dar pra você O que você merece Mas para isso Chegar até você Você tem que acreditar Entendeu? É fato Você vai receber Uma notícia Que vai te trazer Alegrias Alguém demonstrando Desejo por você Pra muitos de vocês Não é a pessoa Que você quer Do passado É uma pessoa nova Que vai demonstrar Que está interessado Ou interessada Em você E vai te fazer O convite Aí seu Zé Manda te dizer O seguinte Você quer Um amor antigo Aproveita Essa oportunidade Porque aí Você vai parar De vibrar A energia Do negativo Pro amor Antigo Vai com essa Pessoa nova Vai conhecer Vai se divertir Conhecer pessoas Quando você Menos esperar O passado volta É batata Gente Quando você Está pronto Pra pronto Ou pronta Pra dar Um início Na sua vida Uma nova oportunidade Aí o passado Volta Então é isso Se você quer Alguém no passado A melhor forma De você ter Essa pessoa É você Seguir a sua vida Porque aí Você não se cobra Você não fica Preso àquela energia E as coisas andam As de ouro Seu Zé fala De novas oportunidades Desejo realizado E escolhas Que você vai ter Que fazer Pra viver Um relacionamento sério Pessoas que escolherem Esse montinho São pessoas Que vão ter Mais de duas Opções Na área Amorosa Ok Guarda isso Que eu estou Te falando Mas a possibilidade De você Ter um relacionamento Com alguém novo Alguém novo Completar o seu vazio É muito grande Uma pessoa nova Que você pode Estar conhecendo Ou não Ou vai conhecer Ou já conhece Essa pessoa Demonstrando Que você Vai ser feliz Ao lado dele Seu Zé Manda dizer Também Na carta Quatro de copas De uma estabilidade Na vida amorosa Que vai chegar Momentos felizes Onde os seus planos Vão dar certo Em pouco tempo Você vai estar Celebrando muito Tá Eu vejo você Muito feliz Muito alegre Ao lado de amigos Comemorando Algum tipo De vitória Na área amorosa Ou comemorando Com a pessoa Que você quer Esse relacionamento Alguém te convidando Pra sair Você saindo Daquela energia Ruim Aonde você Estava carregando O mundo Nas costas A sua vida amorosa Entrando no eixo E você sorrindo Pro canal Sorrindo Pro cigano Igor Deixando comentário Aqui Me contando Que você Estaca Sua vida amorosa Em ordem É o que eu espero Que você faça Assim Que isso se concretizar E não vai demorar Porque eu acredito Muito nos meus guias Eu acredito Muito No que A espiritualidade Me diz Se você acredita Coloque três vezes O número sete Nos comentários A palavra Ativar Peça ao seu José Pilintra Tudo aquilo Que você quer Peça com fé Peça com vontade Peça com amor Gente E você vai ver Que a espiritualidade Vai te dar Ok Bom Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Tá pessoal Resposta Vem a gravação De áudio Gravação de vídeo Ou ligação de áudio Ou ligação de vídeo Pelo whatsapp Tá bom Eu sou o cigano Igor Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok Para você Que escolheu Aqui o cristal Da cor azul O que vem No amor Em dois mil e vinte e três Para você O que você pode esperar Tá Vamos ver Juntinhos Aqui agora Iniciamos Vamos com uma carta Seis de paus Bom Essa carta Seis de paus É simplesmente Uma carta Que ela Significa Que você vai ter Sucesso Para conquistar O que você deseja Só iniciamos Assim Dessa maneira Salve Seu José Pilintre Então A carta Seis de paus Fala Que você vai ter Triunfo Numa movimentação De uma pessoa Que você está esperando Ou você vai ter Triunfo Para se movimentar Na direção De uma pessoa Que você quer Dependente disso O que é mais legal Aqui é que essa carta Significa uma vitória Depois de muita luta Depois De muita Muito choro Depois de muita É Muita persistência Você conseguindo Ter a vitória Que você Sempre quis ter Na área amorosa Que é você estar Com quem você deseja Tá A espiritualidade Manda te dizer Também Através de Suzef Pilintre Pela carta Três de paus Que Você vai ter Comunicação Com quem você deseja Alguém que você está Querendo Que te mande mensagem Que você quer Que fale com você Essa pessoa Pensando já Em mandar mensagem Para você Pensando em se comunicar Essa pessoa Quer sentar com você Quer conversar Porque a pessoa Acredita que pode Ter uma oportunidade De vocês se acertarem O importante É que seu Zé Está falando Que estabilidade Vitória Chegando Cinco de copas Cinco de copas É uma carta Que fala Que você Estava triste Não estava bem Estava arrependido Arrependido Por alguma situação Essa energia Está chegando No fim Por que está chegando No fim Porque a carta Sete de pau Fala Que o que você Planeja Está dando certo Vai dar certo Está dando certo A carta Sete de pau Fala Que você vai ter Coragem Para tomar uma decisão Que vai mudar A sua vida Vai trazer para você O equilíbrio Que você tanto precisa Então Minhas amigas Meus amigos Não tenha medo De tomar decisão Não tenha medo De lutar Pelo seu amor A espiritualidade Fala que vai ser Uma coisa boa Para você Sim Nove de paus Nove de paus Significa o que? Significa Movimentação Possibilidade De você conseguir Seus objetivos Porque você está Acreditando em você E você está No caminho certo Para atingir Os objetivos Que você queria Você vai viver Aí o período De muita paixão De muito desejo Alguém se movimentando Para falar Para você Para declarar Para você Que gosta de você Te convidando Para sair É uma pessoa Que te deseja Muito sexualmente E as coisas Vão se movimentar De uma forma Que você vai ficar Muito feliz Eu vejo aqui A energia Renovada Na sua vida amorosa Vejo você Tendo alegrias E vejo alguém Se declarando Para você Alguém demonstrando Que quer estar A seu lado Alguém demonstrando Para você Desejo Demonstrando Para você Vontade De te completar Eita Cheguei Suar aqui Coloque Três vezes O número Sete A palavra Ativar Nos comentários Faça os seus pedidos Para o senhor José Pilintra Tá Faça com fé Fala Eu fulano De tal Ou bota Suas iniciais Peço O senhor José Pilintra Isso Isso E isso Gente Funciona Tá bom Ou participe Também da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Sempre na tela do vídeo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Um beijo No coração de todos E todas E deixe o seu like